Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de uma equação polinomial do segundo grau com a aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui x² menos 10x mais 21 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Bom, a gente vai aplicar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Bom, a gente começa identificando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Aqui, você está observando um x². Então, neste caso, A vale 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso, ele vale menos 10. É isso que eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. C corresponde ao coeficiente independente de x, e neste caso, ele vale 21. Beleza! O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim, b², em seguida você tem menos 4 vezes a vezes c, b² menos 4ac. Vamos ver como é que fica o valor do Δ neste caso. A gente começa analisando aqui b². Como b vale menos 10, como ele é negativo, eu coloco entre parênteses, e ele está ao quadrado. Então, eu tenho menos 10 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula. Ele vai multiplicar o valor do A, que estamos vendo que vale 1. A gente vai multiplicar também o valor do C, que vale 21. Aqui está. Bem, aqui nós temos menos 10 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 10 vezes menos 10, portanto, é igual a 100 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é ainda menos 4, e a gente ainda vai multiplicar por 21. Talvez você queira fazer 100 menos 4, mas não pode. Esse 100 eu vou só repetir. A prioridade, galera, é da multiplicação, não esqueça. Menos 4 vezes 21 é igual a menos 84. Beleza? Finalmente, 100 menos 84 é igual a 16. Então, o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 16. O nosso próximo passo será utilizar aquela conhecida como fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. A gente tem um traço grande de fração, acima dele eu escrevo o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calculou Δ ali primeiro. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração. Começamos analisando o oposto do valor do B. Menos B, assim eu entendo como o oposto do valor do B. O oposto de menos 10 é 10 positivo, aqui está. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 16. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2, aqui está. Como neste caso o Δ foi positivo, ele foi 16, nós teremos duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais, 10 mais 4 é 14, eu escrevo bem aqui. E o denominador vale 2. Fazendo a continha com menos, 10 menos 4 é 6. E o denominador vale 2. Ótimo! Agora, nós já podemos concluir escrevendo bem aqui o nosso conjunto solução. Dentro do conjunto solução, a gente vai guardar as soluções que a gente encontrou. Acompanhe. Uma delas foi 6 sobre 2. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, é isso que eu escrevo bem aqui. A outra solução é 14 sobre 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, as soluções são os números 3 e 7. Por exemplo, substituindo o x aqui e aqui por 3, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a 0. O mesmo acontece substituindo o x aqui e aqui por 7. É por isso que os números 3 e 7 são as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Se você quiser, verifique. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!